Olá pessoal mais uma vez daqui o Alberto Ganzi eu quando iniciei esse canal eu disse que iria falar das casas dos Estados Unidos apartamentos e carros então já notei que nesse canal aqui eu ainda não falei sobre carros então hoje eu vou apresentar para vocês este carro que está aqui atrás de mim eu vou falar depois no final quanto é que custa então sem mais demora vamos nessa marca este é um 2014 Dodge Durango Dodge é uma marca que foi fundada no ano 1900 pelos irmãos Dodge e apanharam a gripe espanhola e acabaram por morrer esse é um carro que para você que gosta de carros esportivos e tem família mas queres um carro grande onde pode caber toda a tua família mas continua a ser assim desportivo então pode comprar um carro 10 12 Durango este esta não é a versão como é que posso dizer não é um modelo mas um upgrade a modelos mais desportivo que este é esse como vocês vão ver tem apenas um motor V6 e tem outros modelos que tem motores V8 aqueles são muito mais muito mais velozes que estes e este é apenas para te dar aquele aquele look de nervoso e desportivo então vamos fazer um walk around walk around é onde eu vou girar a volta para conhecer o carro todo eu posso falar como não falar mas vou girar apenas só para vocês verem um carro todo a volta do carro e este é a chave do Dodge Durango aqui não vem com todas as especificações que você pode adicionar mais há carros como este que pode ligar pelo controle acho que fica aqui ou aqui deste lado aperta duas vezes e o carro liga por si esse é apenas uma versão básica né deste modelo esse é apenas uma versão básica e o que eu gosto mais neste carro é a cara é a cara desse carro aqui é parte frontal parece mesmo um bicho parece mesmo um bicho vou aproximar no farol para mais detalhes e claro Dodge não perdeu oportunidade se vocês podem ver aí dentro do farol tá escrito Dodge para recordar para quem aproximar para recordar que esse é um Dodge e esse é um farol e chamam farol do tipo projetor agora vou mostrar para para vocês o motor puxar alavanca e como eu tinha dito esse é um motor V6 e a carros que dessa marca este modelo mas que tem motor V8 aqueles são mais desportivo que este e se podem ver como podem ver porque aqui ainda há muito espaço então esse espaço aqui é para os motores V8 como são um bocadinho maiores ocupam mais esse os que ocupam esse espaço esse espaço todo chega um bocadinho mais aqui à frente o seu motor esse é um carro que tem a função que chamam keyless entry quer dizer que podes entrar sem para mexer a chave simplesmente com a chave no bolso se podem ver aqui atrás a um sensor logo que eu meto as minhas mãos o carro destranca e eu abro a porta mais uma vez sem acho que só é necessário apenas a chave está próximo de ti se apertas nesse botão eu tranquei agora o carro para destrancar é só simplesmente meter a mão e já está isso porque a chave está aqui próxima tem muitos carros claro que tem essa funcionalidade mas as pessoas simplesmente não exploram para começar aqui na porta aqui tem os detalhes básicos destrancar trancar a porta aqui é para bloquear os vidros para ninguém mais que acesso para rear e arrear e subir os vidros esses são os botões básicos né que todo mundo já sabe aqui para endireitar os retrovisores se quiser endireitar o retrovisor da esquerda aperta aqui no lado no botão L e em direito o retrovisor da esquerda se quiser endireitar o retrovisor da direita aperta no botão L e aqui embaixo tem os controles do dos faróis falou pode meter no automático pode meter aqui no zero para desligar aqui para ligar apenas as presenças e aqui para ligar os faróis e se apertar aqui vai ligar as luzes que vai ligar as luzes que muita gente chamam Shannon eu não sei porquê mas a verdade é que essa luz chama-se fogo light ou luzes de neblina ou nível aí bom então vamos subir eu como estou com chave no bolso para ligar o carro apenas apertas no botão ele não faz parte de novo da função que leste entre o que significa sem chave entrada sem chave para as meninas isso é muito bom porque simplesmente podem meter as chaves no bolso aliás na bolsa podem meter a chave na pasta e caminhar quando chega no carro é só entrar ligar o carro andar quando sair do carro é só apertar no botão trancou isso aí então aqui são os controles básicos que todo mundo conhece aqui no volante tem alguns botões de botões esses botões é simplesmente para controlar o menu na tela aqui de frente né do no quadro de instrumentos e tem muitas opções aí tem uma tela muito grande aqui nessa tela você pode controlar e a vida do olho e tá no 37 por cento desde que o olho foi mudado tá no 30 já tá no 37 por cento então tá quase tá quase tá quase a chegar a hora de mudar já o olho e aqui é economia do combustível fio economy aqui é a distância de viagem o Bluetooth as mensagens para ali as suas mensagens e aí o painel normal de velocidade estão aqui mais embaixo é para atender chamada desligar chamada e esse é o telefone tá conectado com o teu se o carro tá conectado com teu telefone né por via Bluetooth pode apertar aqui chamar o nome da pessoa que queres para que queres ligar e o carro vai fazer isso para ti para não ficar com um telefone na mão e aqui na direita tem o curso control que é controle controle de cruzeiro por exemplo aqui né nos Estados Unidos ou para quem vive também na Europa viaja-se muito são viagens de horas e horas eu aqui já fiz uma viagem que durou pelo menos mais de 24 horas então é muito tempo a conduzir com isso pode acelerar até uma certa velocidade que quiseres apertas primeiro aqui para ligar que já tá aqui tá escrito Pulse Control Ready e depois apertas aqui no set que o carro mantém aquela velocidade se quiseres que o carro não mantenha mais aquela velocidade é só apertar aqui no cancel vai cancelar e se queres que o carro resuma a velocidade que tinhas né que tinhas pré-selecionado simplesmente aperta aqui no carro res vai resumir a velocidade que tinhas pré-selecionado mas aqui à direita tem um infotainment system eu não sei como é que se chama isso em português sinceramente infotainment system é praticamente tudo no carro que te dá acesso a música de rádio e mais outras opções por exemplo aqui neste o carro aqui é o botão de subir a real volume de noite às vezes tem um tem vezes que essa tela essa iluminação incomoda nos olhos então pode apertar aqui no screen off para desligar a tela mas continua ouvindo a música e se apertas na tela ela vem de volta e aqui voltar um botão back aqui tem uns botões intermitentes aqui tem um botão todo de ar-condicionado todo mundo tem ideia que é para que se é para que é mas uma das funções que eu gosto mesmo nesse carro é quando eu venho aqui nos controlos aqui onde tá escrito Headrest Fall vamos ver aquele aquele descanso de cabeça que tem aí que em inglês chama-se Headrest eu não sei como é que se fala em português onde a pessoa encosta a cabeça às vezes quando não tá sentado aí ninguém incomoda o motorista para ver os carros que estão atrás então se não tiver aí ninguém o motorista pode simplesmente ver aqui nos controlos e apertar aqui no Headrest Fall e vocês verão que vai acontecer eu vou apertar agora o encosto de cabeça encolhe e assim dá mais visibilidade ao motorista isso é uma das coisas que eu gosto e aqui mesmo já no retrovisor já tem aqui o botão 911 que o botão de emergência uma vez eu apertei nesse botão e chamou mesmo serviço de emergência e eu simplesmente fingi que é minha filha que apertou pedir pedir desculpas e disse que a minha minha filha estava aqui a brincar no carro e acabou por apertar aí e aqui é assistência se o teu carro avariar se o teu carro avariar na estrada pode apertar aí para pedir assistência mas é claro que que é um serviço que é um serviço que você paga mensalmente para a Dodge mas o botão de 911 né não é um serviço que você paga porque grátis é emergência mas aqui assistência é se teu carro tipo avariou na autoestrada e quer chamar um mecânico e seja um serviço que você pode escolher ter com a Dodge e a Dodge vai providenciar sempre alguém para aqui para poder salvar nas horas que você mais precisa aqui mais embaixo tens a porta auxiliar cord aqui tens USB port e aqui cartão de memória se tens músicas no cartão de memória se meter aí para poder escutá-las e aqui embaixo não tem nada de mais tem apenas a mudança nem que pois o pé no travão e giras para direita aqui é para recuar n neutro de para ir para frente drive e pé para parquear e aqui mais embaixo tem porta luvas a porta luvas nada de especial tem um sunroof que é automático é apenas um toque e vai abrir e isso é muito bom para esse tempo agora de verão ficar aí isso aberto a entrar um bom ar mas não aqui em Texas né porque aqui em Texas tudo é quente e vamos conhecer o banco de trás e já aqui no banco de trás também não tem nada de especial os passageiros apenas tem acesso aqui ao ar condicionado o ar condicionado que sai e o ar sai aqui e nessas pequenas cavidades e nem aqui para aumentar o ar condicionado aqui mais quente aliás aqui mais fresco aqui mais quente e aqui você escolhe onde que eles que o ar que o ar saia saia na cabeça dos peixes saia só apenas nos os peixes ou apenas na cabeça como podem ver esse carro tá configurado com os assentos que chamam captain chair captain chair é um praticamente traduzindo diretamente para português significa cadeiras de capitão sempre que virem uma as cadeiras assim no carro e não tem não tem outra cadeira aqui no meio que é praticamente com umas cadeiras aí de frente né chama-se captain chair então isso é apenas para facilitar o acesso para quem quiser ir atrás mas eu também vou mostrar para vocês como se vai atrás no estante e aqui embaixo tem mais algumas cavidades aqui para o ar condicionado agora vou mostrar para vocês como se vai né na terceira fila nos últimos assentos pode simplesmente apertar aqui puxar isso aliás não apertar puxar e depois puxa dessa corda vermelha e para levantar o assento assim te dá o acesso para terceira fila aqui na terceira fila pode sentar também confortavelmente e normalmente as terceiras filas ou as terceiras linhas né nos últimos bancos eu tô sempre a dizer terceiras filas ou terceiras linhas porque em inglês é third row seat então eu não sei como é que se fala em português numa viagem aqui fica desconfortável tem aqui as luzes também nem de leitura essas luzes estão tão ligadas porque eu abri a porta mas pode ligar essas lâmpadas aqui individualmente e pode ver que isso aqui move então você pode direcionar isso no teu livro enquanto estão numa viagem pode direcionar se o teu livro ficar lê e essa luz não tem como incomodar o motorista porque tá escondida é uma luz que a luz foi feita mesmo para leitura só para iluminar o que tiver no teu colo e agora vamos conhecer o porta-malas e aqui tem coisas básicas no porta-malas aqui tem mais um espacinho para guardar as suas coisas e mais um compartimento para stories e se tiveres a viajar nem se não tiver assim muita gente na viagem se as malas não caberem aqui atrás claro que pode sempre dobrar esses assentos e para ter mais espaço e isso aqui fica assim e depois quando quiseres mais espaço tiver mais pessoas a virem pode simplesmente puxar a carros que isso já é feito de uma maneira automática mas como eu vos disse esse é o mundo esse é o modelo básico apenas e agora a parte que todo mundo quer saber bem quanto é que pode custar um carro desse nos Estados Unidos eu tenho que nos dizer que esse carro foi comprado usado e os carros os preços dos carros claro variam muito com quantas condições do do carro e também a quilometragem do carro aqui nos Estados Unidos no e quilômetro ele foi umas pelas milhas e como podem ver esse carro tem 108 mil milhas praticamente mas quando foi comprado tinha pelo menos umas 90 mil milhas ou 95 se eu não tô em erro e esse carro custou em volta de 18 mil dólares mas foi dado apenas acho que três mil dólares como valor de entrada e mensalmente 400 dólares por mês e e e a esse foi o valor desse carro então como podem ver é isso é uma das coisas que hoje nos Estados Unidos anos como eu já tinha dito né qual é todo mundo tem tem oportunidade de ter uma coisa boa muita coisa que a gente não sonhava em ter nos nossos próprios países mas aqui a gente tem oportunidade de ter né a gente tem oportunidade de realizar os nossos sonhos então é isso aí eu depois vou fazer um vídeo de um carro mais barato um carro que eu conduzo no dia a dia nem vou fazer um vídeo vou mostrar para vocês o carro e quanto é que este carro custa e me perdão se esse vídeo foi muito rápido foi um vídeo que eu não planejei né eu não tava nos planos gravar esse vídeo hoje mas como não tinha nada para fazer cada tempo extra que eu tenho penso em algum vídeo para fazer e é isso aí pessoal então comente põe os gostos likes partilham e tamo juntos